A Secretaria Executiva da Aliança de Líderes Africanos contra a Malária disse que a Covid-19 é uma ameaça real à luta contra a malária, estimando que a pandemia faça duplicar as mortes por esta doença em 2020. A União Europeia aprovou o novo bacote da assistência de 80 milhões de euros para ajudar o Norte da África a enfrentar a crise da Covid-19 no âmbito do Fundo Feduciário de Emergência para a África. Grupo de Prioridades Chaves dos Embaixadores e Representantes Africanos na FAO defendeu em Roma a inserção de mais quadros do continente nas representações regionais da organização para a sua valorização e elevação de conhecimentos.